O que você é um prazo de pessoa? O que você é um prazo de pessoa? Estão deixando três policiais e um segundo morto. Permita-me explicar. Outros 18 integrantes das forças de segurança do país ficaram feridos. O talibã paquistanês assumiu a autoria do acrato. Olha, as senhoras... Os policiais entraram em confronto com torcedores que tentaram invadir o estado para assistir a um jogo de terror na Indonésia. As autoridades já tinham decidido que a partida seria sem público. Para evitar tumultos, os agentes dispararam gás lacrimogêneo contra a multidão. O jogo chegou a ser interrompido por alguns minutos. Não há relatos de presos. Os cinco policiais acusados de espancar o cara do inforço se declararam inocentes durante uma audiência nesta sexta-feira. O homem negro morreu três dias após ser agredido pelos agentes no estado do Tennessee. Os cinco foram acusados de homicídio, agressão, sequestro, má conduta policial e abuso de autoridade. O caso aconteceu no início de janeiro. Provocou protestos sobre racismo e brutalidade policial no país. Também nos Estados Unidos, em Louisiana, um policial foi preso depois de matar um homem negro. Os agentes foram chamados para atender o conflito doméstico. Ao chegar lá, o homem tentou fugir e acabou baleado no peito. O caso é investigado. Mais de 1.500 crianças foram separadas das colegas após o terremoto na cultura. Quase 250 crianças sequer foram identificadas até agora. O governo diz estar cuidando delas enquanto tenta descobrir se os pais eram varientes ou eram vivos. Em 11 dias após o tremor devastador, equipes de resgate ainda encontram sobreviventes. Esse homem passou 261 horas preso aos estombros. Mustafa se emocionou a falar com a família por telefone. O resgate aconteceu em Muntai, no sul da Tosquia. Mesmo a província para onde a missão humanitária brasileira será enviada neste final de semana a pedido de 20 anos. O número de mortes pelo terremoto de magnitude 7,8 passa de 43 mil. O governo da Turquia anunciou hoje que vai começar em março a reconstruir as áreas destruídas. Na Síria, famílias que estão vivendo em abrigo fazem um apelo por ajuda não apenas humanitária, mas também financeira. Se nos derem dinheiro, nós vamos reconstruir nossas casas com nossas próprias mãos, diz essa sobrevivente. Vamos falar agora da festa que vai animar o Brasil nos próximos dias, né? É o Carnaval. Já teve alguém isso? Pense? Pois é, Zé. Olha, a festa da Bambuca na volta com o mundo depois de dois anos de pandemia. Quem traz as informações ao vivo é o nosso repórter, Ivaldson Balrino. Oi, Ivaldson, boa noite pra você. Como é que tá a animação por aí dos colhões? Olá, boa noite, boa noite a todos aqui no Parque Zero da cidade do Recife. Os colhões de São Paulo estão animados. Neste momento, eles votam aqui a Praça do Parque Zero na aventura oficial do Carnaval do Recife. Aqui é o ponto principal, mas a cidade tem outros 44 polos. Neste exato momento, a gente escuta a autrética popular da Bomba do METER, comandada pelo País do Coró. Neste exato momento, Santa Bando, eu sabia, mas já teve preso. E também com o Chapa também, eu. O nosso Carnaval foi a maior superação popular de rua do Parque Zero da quarta-feira de 5. E olha só como está o 4 por 0. É preto de campeões que estão fantasiados com o mundo colorido. Muita alegria para esse Carnaval. O Carnaval tá retomado após dois anos sem a festa. A folhinha de bom, o Carnaval está de volta para a cidade de Boce. Então fica o convite. E lembrete que amanhã, aqui na capital pernambucana, tem o carro da madrugada. Então fica o convite, tá todo mundo aí. Obrigado, Valdson. Então vamos ver como foi a festa até agora no primeiro dia do Carnaval em Recife. O galo da madrugada voltou e já está de pé. Neste ano, a alegoria gigante, símbolo da folhinha em Pernambuco, homenageia a herança afrodescendente do país. A estrutura foi erguida depois de dois dias de preparação. Nesta sexta-feira, o local ficou cheio de foliões logo cedo. O desfile do bloco com o galo de 28 metros de altura vai começar às nove da manhã deste sábado. No segundo dia de folia, o Carnaval voltou a tomar as linhas de Salvador com vários blocos de artistas consagrados. Então vamos pra lá, agora, ao vivo, falar com o nosso apresentador, Léo Simbaio. Léo, boa noite pra você. Hoje já passaram nomes de peso por aí, né? Cláudia Leite, Banda Eva, mas ainda promete muito mais essa noite. Conta pra gente. Exatamente, muito boa noite, Márcia, boa noite, Zé Luiz. Estamos aqui no segundo dia de transmissão do SBT Folia, né? Nessa festa maravilhosa, a maior festa popular de Rua do Mundo. Segundo dia aqui no Circuito Palondina. Como você falou, vários artistas já passaram por aqui. Dona Paula Leite, Dévia Marques, Léo Santana. Daqui a pouquinho, quem tá chegando aqui é a rainha do axé, Angela Mercury, trazendo aí a sua primeira apresentação aqui no nosso circuito. Mas vocês sabem muito bem que durante todos os dias de folia, rolou uma disputa, uma disputa sadia de quem leva o título de música do Carnaval. Vocês sabem disso, não é mesmo? Bem, tem uma música que tá voltando nas redes sociais. Eu sei a coreografia, né? Não sei se vocês sabem, mas eu já sei. E o dono desse sucesso passou por aí hoje a tarde. Conta pra gente, Léo. É isso mesmo. Você tá certa, você tá acompanhando aí o Carnaval de Salvador. Nós estamos falando dele. O senhor Léo Santana, o senhor que tá realmente fazendo um Carnaval incrível. Não só com a apresentação, mas também com essa música que tá na boca do público, a zona de ferido. E tenha certeza que logo mais à noite vocês vão acompanhar tudo que ele tá aprontando, também com outros artistas, aqui no nosso Carnaval de Salvador, diretamente no circuito da Rondina. É isso aí, SBT Folia aqui em Salvador e eu volto pra aí, pro SBT Brasil. Volta, mas a gente tem vontade de ficar aí com você, Léo. Obrigada pelas informações. A seguir, a prisão de um suspeito de matar a mulher e dois filhos no Rio de Janeiro. Acusado de participação na execução, o traficante do PCC é transferido de Alagoas para São Paulo. E o primeiro dia de Carnaval também vai em várias partes do país. Voltando já já. Quando a artrite ataca, causando fortes dores nas articulações, você precisa de um grande aliado. Bálsamo Banguê Pomar. Uma fórmula concentrada e poderosa no combate às dores das articulações das mãos e dos direitos. E geralmente o volto mais bonito. E grava, porque geralmente o seu dia com o Bálsamo B&B, especialista no Alívar do Lúcio. E tiraram todo o ar dele. Mas quando gravamos, desafiando a superioridade de Rexona, 72 horas, na rotina de mais desigentes. Obrigada. E sua tecnologia exclusiva é ativada pelo movimento em terços, mais clarinho mesmo. Porque se me pagasse o aluguel em dia, eu não teria que vir tantas vezes ao corte espaço para todos os desgastos no homem. Proteção superior comprovada. E eu continuo com as axilas C15 o dia todo. Quando a gripe aparece, eu tenho um multigripe sempre comigo. E você sabe por que o multigripe é mult? Porque ele é 5 e 1 contra a gripe. Aliviando a febre, a dor de cabeça, as dores do corpo, além da coriza e da congestão nasal. Multigripe é tão mult que combate todos os sintomas em 15 minutos. Se tá na cara que é gripe, multigripe. Tem manchas que a gente carrega com orgulho. De suor por não dirigir. De terra ao plantar esperança. De lema por ajudar quem precisa. É pra essas manchas que existe o novo ouro. Com bem, tecnologia e altos livros. Seu pão é tranquilo de saúde totalmente. Fazendo uma nova pesa imbatível. E sem risco, só o que é bom e feita. Então não pode deixar sujar. Novo ouro. Porque se sujar, faz bem. Não pode deixar sujar, não pode deixar sujar. DPR consultoria 11 939 58 1664. Vamos ligar seu nome e resolver todas as suas dívidas hoje. É muito fácil. São apenas três passos. Primeiro, chegue em risco o WhatsApp aqui. 11 939 58 1664. Segundo, para o atendente. Vem até 95% de desconto nos juros e cajas. Se suas dívidas passadas, vai cair. Segundo, para o atendente. Não pode deixar sujar. Seras SPC, bom de protesta, cheques, impostos, entre ouro. Terceiro, pague a primeira parcela do acordo e pronto. Seu nome fica limpo. DPR consultoria 11 939 58 1664. Vamos ligar seu nome e resolver todo as suas dívidas.